Santa paciência, me intimidando com a sua experiência Teu discurso exalando prepotência Tenta amenizar, elogiando minha aparência Palmas pra você, Carol Sempre cantando no tom A galera até que curte seu som Vai se jogar bugão no chão e vai dar bom Vai dar bom, vai dar bom Cheio de boa intenção Mas de boa intenção O inferno tá cheio Cheio de boa intenção Mas de boa intenção O inferno tá cheio Judas, seu beijo foi beijo de Judas Seu beijo foi beijo de Judas Seu beijo foi beijo de Judas Chup, 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 Judas Prefiro ser o flop do flop do que a cópia da cópia Pega sua fórmula top e vai pra aquele lugar Nessa corrida de bop, vou te pegar no antitope Receita de diva pop comigo não vai rolar Cheio de boa intenção Mas de boa intenção O inferno tá cheio Cheio de boa intenção Mas de boa intenção O inferno tá cheio Judas, chup, 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 Judas Seu beijo foi beijo de Judas Seu beijo foi beijo de Chudas Seu beijo foi beijo de Chudas Seu beijo foi beijo de Chudas